Eu fui pra falar do meu álbum novo, né, Pela Cor, que eu lancei em novembro, fui como convidado no ar, da hora que você curtiu, o Paulão curtiu o disco, e aí fui pra falar do disco e falei que eu, com o tempo, eu vim amadurecendo e até mudei algumas letras, porque eu já fui questionado por mulheres falando assim, ó, essa parte da letra não é legal, não é da hora, e aí eu falava também coisa que soou homofóbico, né, também, das minhas letras. Isso, minhas letras de 2012, 2011, e aí eu senti a necessidade de mudar, de amadurecer, de até lapidar melhor, e aí a gente entrou num debate, entre aspas, porque eu falei assim, eu vi gente que tava amadurecendo no rap mudando as letras, tipo, crioulo, que ele falava numa letra, ah, os travecos tão aí, aí mudou, aí vi o Mano Brown também mudando, eu falei, pô, também vou dar uma lapidada melhor, porque, sim, o Corre das Minas é muito mais cabuloso e frenético do que o meu, eu, mesmo como homem preto, e aí eu comecei a observar e comecei até a pensar mais, até no meu pivete, que tem oito anos hoje e tal, até minha família, e aí eu falei até pro Ale e pro Paulão, falei, nem palavrão eu não coloco mais tanto nas minhas letras e tal, e aí a gente entrou numa conversa que era, tipo, que ele falou, ah, acho que não devia mudar, né, tal, porque tem a licença poética também, mas tem essa parada, né, que ele falou que ele não mudaria, não tiraria os palavrões e tal, porque faz parte, e eu já acho que dá pra, eu não preciso mais, né, ser esse cara agressivo e tal, e provar que eu sou um gangsta rapper e tal, né, eu me permiti nesse álbum falar de afeto, falar de amor, e foi muito mais punk de quando eu era punk, que eu vim de, quer dizer, sou punk ainda, mas eu vim de banda punk, hardcore, lá nas antigas, depois que eu entrei pro rap, e aí foi muito punk pra mim, me permitir falar de amor, falar de afeto, porque eu sempre fui, né, o homem negro é visto como um corpo violento, né, a reação esperada é sempre violenta, e eu por vir, eu comecei no rap com o público skatista, tal, sempre homem, e aí eu comecei a expandir, e aí que eu comecei a conversar com mais tipos de pessoas sem ser homem skatista, as mulheres começaram a entender melhor minhas letras, a comunidade LGBT e etc, aí começou a expandir, aí que, aí que foi, né, aí que o bagulho foi mesmo, e aí atingiu, atingiu minha quebrada, e aí eu me permiti fazer som com os moleques da minha quebrada, do funk, né, tem o som com o MC Davi, que é amigo do Kevin, tem o som com o Kevin, e aí tem o som com a Cintia Luz, que entrou com o meu EP, né, meu primeiro EP é de 2017, Psicologia Reversa, e agora lancei o Pela Cor, que tem na frente do disco a Lil, da banda Tuyo, que ela me ajudou em tudo, desde letra, desde musicalidade e tudo, e uma mulher preta na minha frente, assim, né, falando, ó, isso é da hora, isso não é da hora, isso que você fez lá atrás, não era da hora, assim, pras minas, e aí eu falei, é, realmente, eu acho que é da hora, dar uma lapidada, sabe, dar um, é, é sinal, pra mim, de maturidade, né, e aí a gente teve essa, esse papo no meu episódio no Noir, no Noir, e aí eu fui, e foi gravado, né, e aí a produção falou, ó, vai passar daqui, sei lá, uma, duas semanas, e aí fiquei esperando o meu episódio ir pro ar, tal, nesse meio tempo, eu fui fazer, eu tava em turnê, né, fiz uma tour no Litoral Norte, com a banda Test, que é uma banda grind, death metal, nada a ver, imagina a parada, a banda Test é um bagulho surreal, é um movimento, pra você ter uma ideia, já viu o Marcelo Camelo fazendo show com o bonezinho da banda Test, nossa, cara, não conheço, vou pesquisar, pesquisar, é um bagulho muito doido, é além, é, vai além, então ele, a gente quis juntar o rap e a banda Test, que é death metal, grind, que não tem nada a ver, e fizemos uma tour de verão, porque imagina, ninguém dá chance pra uma banda pesada fazer uma tour de verão, né, e a gente foi na Kombi, e fizemos ali, Litoral Norte de São Paulo, eu já emendei com um show que eu tinha em Morro de São Paulo, em Salvador, aí já fui, fiz umas paradas em Salvador, participei do BahiaCast lá, e aí, nesse meio tempo, eu recebi a ligação do Estúdios Flow, falando, ó, o Alessandro vai precisar sair, e a gente tá citando o seu nome aqui pra ver se você topa compor, né, o quadro de apresentadores do Noir Podcast, aí topei na hora e tal, e aí, nesse trâmite de assinar contrato e tal, eu tava em Bahia, tava em Bahia, bem da hora lá, viu, negão? Tinha foto, mandando foto, é, bem tranquilinho, viu? Os picos, o pai, a gente tá aqui, ralando. Então, vamos cortar essa parte e jogar pro Paulo, qual que era o background? Corta pro Paulo. É, então, o Alê, ele mora no interior, né, de São Paulo, e ele tava vindo pra cá toda semana, então, duas vezes por semana pra gravar, e às vezes a gente grava um episódio de gaveta, ele tem que sair muito tarde daqui e tal, então, esse já era um ponto, né? Um segundo ponto é que ele acabou de lançar o primeiro romance dele, né? E aí, ele tá assim, a carreira de escritor dele começou a andar, a girar, aí ele foi convidado pra participar de, como é que fala, aquela esquema de roteiristas, né? Sim. De série e tal, não sei o que lá, então, assim... Uma bancada de roteiristas. É, aí, assim, é o sonho de infância dele. Fora que ele vai fazer uma parada que não pode falar ainda, né? Não pode dar spoiler ainda, que é uma parada cabulosa. Então, ele tá fazendo um monte de coisa, assim, relacionada à carreira dele de escritor, né? Então, o Último Ancestral tá bombado, o livro tá vendendo bem e tal, então, assim, ele falou, meu, é meu sonho de infância, eu sonho em ser escritor desde pequeno. Então, o negócio tá começando a girar e tá começando a conflitar, né? Então, a gente conversou, falei, mano, vai que vai, né? Vai que vai, a gente vai se virar aqui e tal. Deu uma tremedeira nas pernas no primeiro momento, a gente falou, e agora, o que vai acontecer, né? Eu com a Vani falando, conversando, o que a gente faz e tal, não sei o que lá, que nome que a gente pode procurar. E aí, tem um detalhe importante, porque com essa loucura política que o país tá vivendo, não ia ser fácil arrumar alguém, ah, uma pessoa de esquerda que queira, né, compor uma dupla comigo e tal, tem um monte de gente que me conhece e não gosta de mim, né, e tal. Tem um monte de hater. Tem um monte de hater e tal, haters conhecidos e desconhecidos. Então, assim, vai ser difícil, porque quem que vai aceitar? Mesmo sabendo que o programa não é um programa, não é um negócio de ficar fazendo briga e tal, né? Mas tem aquele negócio, é ano de eleição, né? Então, parte considerável da esquerda tá muito empenhada na eleição e tal, então os caras não querem dar nenhum tipo de brecha, né, pra que se questione a candidatura, sei lá, do Lula e tal. Então, a gente pensou assim, meu, não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil arrumar alguém, assim, que tem uma posição mais marcada e tal, que nem é o caso do Alê, assim, né? Mas o Alê, como ele já me conhecia há um tempo, ele sabia que não ia ser nada disso, né? A gente concebeu o programa junto e tal, e aí veio o Felipe, como a gente já tinha conversado no programa, a gente já tinha trocado ideia e tal, eu falei, meu, tem muito a ver, tem muito a ver, ele é outro estilo, né? Ele não é o estilo do Alê, então, quer dizer, o Alê é escritor, ele é músico, artista, né? Então, quer dizer, são artistas os dois, né? Exato. Mas de ramos diferentes. De férias diferentes. E aí... Olha, essa história de fazer podcast com um professor e um músico dá certo, viu? Ah, é? É verdade. Bom saber. Pois é. A gente ouviu falar que dá certo essa mistura aí. É isso. Pode investir. Eu boto fé, boto fé. Então foi isso, então eu falei, putz, é legal, legal, porque o papo foi bacana pra caramba, o Felipe mora... Aí pensei, pô, mora perto de casa, então assim, vai ser um negócio que a gente vai conseguir desenrolar fácil. Ele é músico, então assim, é show, putz, show, de repente, às vezes acontece mais tarde, então assim, putz, acho que fica legal. Vamos tentar falar com ele. De dia da semana tem um pouco mais de disponibilidade. Exatamente, um pouco mais de disponibilidade. Horários flexíveis, né? Exatamente. Eu falei, meu, vai ser bom, vai ser bom, porque tem mais ou menos a mesma dinâmica. Ele já tem um público também. A gente gosta das mesmas coisas, assim, em termos de música, a gente gosta de muita coisa em comum e tal. Eu falei, meu, vai ser bom. Liga pra ele, vê se ele topa. Topei na hora. Eu já era host do outro podcast, que se chama Outro Podcast. E aí tava parado, porque o meu parceiro da Lua, a mulher dele, Scarlett, tava já no oitavo mês. Caraca. Então a gente deu uma pausa ali, ficamos de férias, tiramos umas férias e aí a filhinha dele nasceu agora, dia 2 do 2 de 2022. Caramba! E aí, pensem, ele falou que tá de licença paternidade. Tá certo. Então tava parado o podcast, aí nesse meio tempo eu recebi essa proposta. Topei na hora, falei, nossa, vai ser legal sim, então vamos nessa, bora. Aí a Vani, né, a produção falou, ó, então a gente vai te anunciar ali lá pro dia 10 e tal. Então é isso. Aí eu fiquei na turnê lá em Bahia e curtindo uns day off lá, com a mandraca, com a minha namorada e tal, bem suave. E aí, daqui a pouco, eu vi que ficou um bololô, deu um buchicho, deu um bafafá cabuloso, né? A gente sabe o que aconteceu, a parada do monarca foi cabulosa. Tô aqui pedindo um Uber pro meu filho. Ah, pode pedir, não precisa... Pedindo um Uber pro meu filho. Ele é absurdo. Vou escrever, pedindo um Uber pro meu filho. E aí eu comecei a receber um monte de ligação e falando, e aí, você viu o que aconteceu lá, a parada do monarca, não sei o quê. Isso, né, de manhã. Aí eu falei com o Paulo, o Ale também me deu um salve. E aí eu fiquei sem saber que eu falei, e agora, com toda essa parada do monarca? Acabou o Estúdio Flow. Bem na minha vez. Eu até falei pro Paulo, né? Segundo, tem um filósofo, um escritor, que ele publicou um livro que fala assim, do fenômeno, que é o fenômeno Bem na Minha Vez, né? Eu falei, ô, Paulo, Bem na Minha Vez? Será que acabou o Estúdio Flow? Será que acabou o Flow podcast? Será que acabou tudo? E aí eu fiquei em choque, né? Falei, e agora, né? E fiquei aguardando pra ver o que que ia acontecer. E aí, no mesmo dia, eu vi o pronunciamento do Estúdio Flow. Achei que foi a melhor saída, a melhor solução. E falei, Paulão, seguimos na fé. Vamos seguir em frente e marcha, marcha na belina e fé. É isso. E aí? E vocês já gravaram? Já, já tá rolando, já tá rolando. Já fizemos a estreia. Quantos já foram? Foi que... Dois, né? É que a gente fez o que vai amanhã, né? E fizemos dois ao vivo. Fizemos um extra, né? Pra apresentar o flip e tal, foi legal pra caramba. E fizemos um outro ao vivo com... O ao vivo foi com o Luquinhas Ademáfia. Luquinhas Ademáfia, foi. Luquinhas Ademáfia, que é meu parceiro, que é do... Que é líder, não, né? Ele é do Instituto Ademáfia, que era um coletivo. Era um canal de skate, assim. E aí virou... Legal pra caramba. Um instituto que ele dá aula. Ele, né? E toda a galera da Ademáfia arrumou uma galerinha pra ter aula de skate no Morro de Santo Amaro, no Rio de Janeiro. Então, virou uma parada muito maior. Ele se aliou com a ONG Social Skate, que é aliado com a Fadinha. Que é daqui de São Paulo. Que é daqui de São Paulo, né? Então, aí ele veio lá. E já é um assunto que o Paulo também conhece bem. Deu certo? Deu certo. Chamou? É que eles têm aquele negócio de ficar cancelando, né? Então, você caiu e caiu lá de novo. Mais um cancelou. Fica de olho aí. Ficou de olho aqui. Mas tudo bem. Vamos que vamos. É isso. Hoje tá assim, né? Cancela toda hora. É, os caras tão conhecendo. É o cancelamento. É a cultura do cancelamento. É a cultura do cancelamento. Chegou no Uber. É verdade. É verdade.